Olá, estamos aqui ao final do Cipósio Internacional de Tumores Femininos do Grupo CAM, que ocorreu em Salvador nos últimos três dias. Estamos bastante felizes com o resultado. Três dias de intenso trabalho, discussões, muita interação da plateia com os palestrantes. Rodrigo, qual foi a sua avaliação final do evento? Poxa, Daniel, acho que não podia ser melhor. Na quinta-feira começamos com três cursos pré-congresso que realmente conseguiu encobrir alguns tópicos que dentro de alguns congressos acabam não conseguindo ter tanto detalhamento. Então, a gente teve um dia todo com oncogenética. Esse curso contou com a participação de doutora Fumi Oropadi e muitos líderes da oncogenética aqui no Brasil, representando a rede brasileira de câncer vegetário. Tivemos também um curso de oncoplástica com os mais renomados cirurgiões mastologistas especializados em oncoplastia e também um evento bastante inovador aqui na nossa região, que é o evento multidisciplinar em oncologia, contando com grandes profissionais de todas as regiões do Brasil. E seguindo depois um congresso com altíssimo nível de discussão científica, tanto na área de oncologia mamária, oncologia ginecológica, e não podemos esquecer também que em paralelo estava acontecendo um congresso de doenças benignas da mulher, também contando com a participação de especialistas de ginecologistas e mastologistas para discutir doenças benignas. Então, realmente, a gente sai muito feliz aqui e eu acho que, sem dúvida, nada teria sido possível sem os nossos grandes palestrantes. Eu acho que você gostaria de conversar agora sobre eles com a gente, né? É verdade, Rodrigo. Realmente, não poderíamos ter selecionado melhor os palestrantes. Tivemos a honra, por exemplo, de receber o Clifford Hudson, que por mais de 18 anos foi chefe do serviço de câncer de mama do Memorial Sloan Kettering, um hospital super referenciado em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Nesse mesmo hospital, tivemos a honra de receber a Shao Deng, oncologista clínica lá do Memorial Sloan Kettering, e também a mastologista, a doutora Andrea Barrio, além de vários grandes especialistas, grandes nomes da mastologia e da oncologia ginecológica do Brasil. Então, foi um evento extremamente rico de palestrantes, coordenadores de mesa, moderadores, debatedores. Queria ressaltar aqui o quão foi interessante a sessão que a gente teve agora há pouco, discussão de casos. Passamos duas horas, sem parar, discutindo casos da vida real. Então, as pessoas tiveram muita oportunidade de interagir com os palestrantes, discutindo casos para definir conduta para o dia seguinte. Então, poucas vezes a gente tem oportunidades como essa. Então, foi muito legal, muito rica a discussão. Tenho certeza que isso acrescentou muito, foram dias de muita atualização, troca de experiência, e é um evento que veio para ficar. Então, queria muito agradecer a todos que nos apoiaram no evento, desde a organização, a comissão científica, as pessoas que apoiaram, de fato, os apoiadores do evento, os patrocinadores do evento, a organização. Agradecer muito a equipe da ABM Eventos, a equipe da Oncologia Brasil. Realmente, foi um evento de peso, um cenário regional e também nacional. Já chamando aqui vocês e convidando para o nosso próximo evento ano que vem. Já tem data, 12 a 14 de setembro de 2019. Será o nosso segundo simpósio internacional de tumores femininos do Grupo CAM. E eu espero muito contar com a presença de todos vocês. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto